Vai, tá gravando. Olá pessoal, meu nome é Marcos Castro, eu faço vídeos pra internet, sou humorista, também sou matemático, não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas assim, hoje em dia eu faço muitos vídeos pra internet e aí muitas pessoas perguntam assim, ah, o que é preciso pra fazer um vídeo, fazer sucesso, ou se tá bem e tudo mais. Olha, principalmente assim, é claro que o conteúdo é muito importante, originalidade sempre importante, mas assim, infelizmente as pessoas se apegam muito à imagem, né, aquela primeira roupagem, aquela capa do livro, então assim, você tem que ter um investimento, um investimento com luz, um investimento com a câmera bacana, uma edição bacaninha, entendeu? Às vezes a edição tosca pode servir como recurso pra ser engraçado, mas é importante assim, você ter uma preocupação com a imagem, é claro que, e só a imagem, sem conteúdo não vai dar certo, mas se você tiver uma, se você filmar direitinho, a tua cara estiver bem iluminada, não for gravar de webcam, se o áudio não estiver estourado, enfim, todos esses detalhes são muito importantes pra você ter uma primeira impressão boa. E aí, quando você tem a primeira impressão boa, você começa a chamar as pessoas em volta, chamando pessoas em volta, você ganha inscritos, ganhando inscritos, você ganha visualizações, e a coisa começa, a máquina começa a girar.